E aí, galera! Tudo certinho com vocês? Vamos jogar Air Combat Team Match! É um simulador de avião, né? Caça! É um jogo grátis no Google Play. Rapaz! Os gráficos, show de bola! Vamos lá! Música Bom, a setinha pro lado ali, não tô entendendo nada Música Ah, é pra atirar É pra atirar Música 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 Se inscreva no meu canal, dê o seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo Me lembra muito o Ace Combat Música 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 Parabéns, curso de formação terminou Agora volte para o hangar Bom, os gráficos são belíssimos Para um jogo de celular Vamos lá então Pô, esse avião Vou comprar esse Vamos então, início Sobrevivência Tô jogando no meu Sony Xperia Z2 Olha só Olha só Que gráficos Galera Que gráficos Maneiros Parece até Um Playstation Playstation 4 De graça No Google Play De graça No Google Play Cara Demais Jogo Maneiro Paca Cacete Cara Tejas Ficou Maneiro Meninairo Ei Vamos lá. Vamos lá. Eu já tô no vício já, galera. Jogo muito bom, cara. Disponível no Google Play. Ai, caraca, velho. Ai, caramba. Bicho burro, sai daí, cara. Muito burro, eu tô vendo. Caraca. Ai, caramba. Já era, hein. Acho que agora os caras vão apelar pra caramba. Os caras vão apelar pra caramba agora, velho. Chegaram os fodão agora aqui na parada. Difícil, hein. Vamos lá. Se inscreva no meu canal, hein. Não se esqueça de se inscrever. Dá o seu like aí, cara. Fim de jogo. Brincadeira, hein. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal, dê o seu like. Isso ajuda na divulgação do vídeo. Um abraço e até a próxima. E aí Obrigado.